A Faminas realiza nos próximos dias o 6º Congresso Jurídico Mineiro e a 11ª edição do Fórum de Estudos Jurídicos da Faminas. A cerimônia de abertura ocorreu na noite de segunda-feira e contou com a presença do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Sebastião Alves dos Reis Júnior. Começou nesta segunda-feira o 6º Congresso Jurídico Mineiro e 6º Fórum de Estudos Jurídicos realizado pela Faminas Muriaé. O Congresso Jurídico leva à discussão os direitos do cidadão nos tempos atuais. A programação conta com vários profissionais da área para passar conhecimento e experiências para os alunos e parte da comunidade. Com certeza vai enriquecer muito o currículo deles e essa troca de experiência que está sendo praticada por pessoas notórias é muito importante para os nossos alunos. Para este evento foram convidados profissionais reconhecidos como o jurista Paulo Nader, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Francisco de Assis Figueiredo, além de representantes do Poder Judiciário, Justiça Federal e de fóruns de Muriaé e região. Então, para nós é um momento importante para a faculdade, porque os nossos alunos, especificamente os alunos do curso de Direito, vão ter oportunidade de conviver com grandes personalidades. Para ressaltar a importância do Congresso, vários palestrantes de renome, entre eles o excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, doutor Sebastião Alves dos Reis, que também é diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Juiz de Fora. O doutor Sebastião tem vasta experiência na área e divide parte de seu conhecimento com os alunos da Faminas. E a minha intenção aqui, ou seja, numa faculdade, é transmitir uma experiência, ou seja, não só a experiência de juiz, como também a experiência de advogado, que eu fui advogado por 20 e tantos anos, e fui advogado privado, fui advogado de empresa pública. Então, eu acho que eu tenho alguma coisa para dizer a quem está querendo começar, até para ajudar, quem sabe, a escolha de um caminho, a definição do que vai fazer no campo do direito. O ministro do STJ ressaltou a importância da realização de um evento como este para a sociedade. Eu só posso dar parabéns, que eu acho que é uma iniciativa de todo mérito, é fundamental para aquele que está se formando, não só no campo do direito, como qualquer outra atividade, que tenha o contato máximo possível com quem está na carreira, com quem exerce a profissão que ele deseja exercer. E essa ação da FAMINAS, ou seja, eu acho que merece todo o nosso reconhecimento e apoio. E da mesma forma que estou aqui, virei outras vezes, sempre que precisar e sempre que chamado for. Doutor Sebastião dos Reis, ministro do Superior Tribunal de Justiça, falou sobre práticas e soluções para agilizar o sistema jurídico no país. Uma palestra que prendeu a atenção de todos os alunos. É importante para a formação acadêmica receber um profissional de elevado gabarito, igual o ministro Sebastião. Então, é muito importante para a gente ter alguém como ele aqui. Todo profissional do direito, ele precisa ter bons conhecimentos. E a FAMINAS, nessa oportunidade, ele está dando para os alunos condições de entender sobre o processo, entender sobre a questão mesmo do conhecimento. O congresso é uma das várias oportunidades que os alunos da FAMINAS têm para aprimorar seus conhecimentos na área e se tornar um profissional ainda mais qualificado. Fazer com que os alunos tenham esse contato com profissionais é muito importante para a vida profissional do aluno. Porque o aluno passa aqui 4, 5, 6 anos estudando, mas o que ele está almejando mesmo é o mercado de trabalho. E se a gente consegue aqui já promover um ambiente onde ele já vai conseguir enxergar o que ele vai encontrar lá fora, isso aí dá uma bagagem de conhecimento e cultural para o aluno muito grande, que é o grande diferencial da FAMINAS. O 6º Congresso Jurídico Mineiro termina nesta quarta-feira.